Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Aumentei alguns centavos isso aqui Ó o Grelvão tentando me invadir Todo torto Vou parar o B dele ali não Ó o Grelvão pagando de safada, acha que eu não vi? Pô Grelvão O que que você tá arrumando, Jorgin? Minha tá subindo aí, velho Mas você não subiu muito pra ele Aí voltou, voltou Nossa, ele é de boa gosto, velho Ele tá aqui? Não, voltou Entendi esse o Kong não Ele é a X-Seca que escolhe, mid ou bot? Bot Ih, o Yas surtou, coitado Ah, não ganhei assistência, mano Caramba Dá pra gente matar o Graves, ele é mais chato Nossa, o cara esmaiou e perdeu o mal Pode vir, pode vir, pode vir, tô com medo não Ai, ai, bandeirantes Bandeirantes Usa tudo aí Nossa senhora, mano, esse campeão O Graves mesmo O Graves, pode vir, pode vir, tá? Eu vou, hein Não, não, vira o Yas, vira o Yas Vira o Yas Tio Yas aqui, pô Relaxa, relaxa, não desanima, não desanima, não desanima Sem desanimar, relaxa Bora, vambora Aê, ó Caralho, hein, mano Que voltada, hein, mano Voltada mesmo O fato é que o trem ainda não ultou, né, mano Nossa Nossa O paizão fez arauta aqui, mano Bora 10 segundos ult, mano Nossa, fodeu, hein Relaxa, relaxa, não fodeu, não fodeu, não fodeu Tô me chegando aqui, velho Nossa Vem cá, pô, na parede, pô, na parede, pô, na parede Ai, Nath, você não veio em mim, não? Vim em nada Mano, não tem como você deixar de dar um atatáque? Calma, eu ainda acho que eu brinco, aham Tá, eu vou aí então Calma, calma, tô esperando o meu... Esse mesmo, esse mesmo Ai Uh, eu ajudo, eu bati um Ai, eu acho que eu ajudo, acho que eu ajudo, acho que eu ajudo Tuque Olha Quase que eu faço o Harald não cabecear, mano Tadinho do Graves, mano Ele tá desesperado, desesperado, mano Dá pra ver que ele não tá pensando pra jogar, ele só tá jogando Não sei cadê o Gravão, mano Mas se puxar aqui é dive A Karma tem que puxar, mano O Yas tá trollando pra você Nossa Tuque É só tuque, mano Tadinho, os caras estão jogando pro Kong, mano Bora levar a mid, então, deixa eles lá Valeu, Erazan Obrigado pelo sub aí também Seja bem-vindo, meu lindo Nem sei se eu salo esse cara, mas eu vou tentar, mano Deixa eu ver Caralho, velho Eu fumo ele, velho Caralho Caralho, velho Eu não tenho nem armadura, tá ligado? Caralho, achei que eu ia ser salado aí, velho Porra Eu acho que eu morro pra ele, mas vamo nessa Tuque Vai, pega Bingadinho, esse cara Caralho, tá muito querendo viver, velho Cara, que difícil, cara Tanca um, tanca um, tanca um Tanco, tanco, tanco Vai, vai, vai Ah, eu perdi a bolinha Na casa Eles pegam muita coisa como IBX, mano Foi três já, viu E não acaba a parada, mano Bate nele, vem Sem medo Caralho, eu tô fumando o maninho aqui, velho Mas eu só vi a cabecinha, velho Para de torturar o cara, velho Nossa senhora, velho Obrigado Olha meu boneco, mano Olha esse boneco aqui, galera Ah, esse aqui não existe, não, mano Olha esse aqui, velho Ah, esse aqui não existe, não, mano Mandando joinha ainda, para Caralho Não sobra esse cara nunca, né Caralho Caralho Ah, mano Eu passei na base aqui, mano Acho que eu não morro mais não, velho Caralho Caralho, entrei na mente do 30 agora, hein, mano Caralho 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 Você puxou muito! É isso aí, volta. Volta pra trás do outro. Ah, perro. Calma. Oba. Mais. Mais um. Oh, é o último ferido de life? Bora. Du! Nossa! Mais um. Beijo. Bora, galera. Coisa linda, mano. Esse aqui foi da hora. Vamos ganhar mais ou menos assim, ó.